Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região norte do Brasil. Como podemos ver nas imagens de satélite, imagens de nebulosidade somente na faixa oeste da região. O acumulado de chuva na terça-feira fica principalmente no estado de Rondônia e também no Acre, com um volume que pode chegar até a 40 milímetros, o que alivia a situação dos produtores. Porém, nada de chuvas aí no Pará e também no Tocantins. Quando olhamos para as chuvas nos próximos cinco dias, aí começa a complicar novamente a situação de Rondônia, a faixa leste do Amazonas, também como o estado do Pará e também no Tocantins, porque essa chuva não é volumosa. Além de ser mal distribuída, é um volume que fica variando em torno de 10 a 15 milímetros, o que se agrava ainda mais, porque as temperaturas vão ficar batendo na casa dos 40 graus, em todas as áreas aqui em vermelho do mapa, na qual isso agrava não só as lavouras recém-semeadas de primeira safra, como também potencializa o risco para focos de incêndio, agrava ainda mais a situação de estiagem, principalmente aqui nessa faixa do leste do Amazonas e do Pará, que vem causando em ar seca na base amazônica, como também os trezes num lugar de confinamento, como também nas granjas com aves e suínos. Então, vamos lá.